BBC Lê As habilidades profissionais que faltam à geração Z Reportagem de Alex Christian, da BBC Work Life, publicada pela BBC News Brasil, em 16 de abril de 2023 Lida por Silvia Salek Os profissionais da geração Z, nascidos entre 1995 e 2010 De uma forma ou de outra, estão progredindo no novo mundo do trabalho Eles entraram no mercado de trabalho em uma época em que a flexibilidade é algo rotineiro A comunicação digital é onipresente E em muitos lugares, funcionários têm cada vez mais chance de terem pedidos atendidos pelos patrões Mas ao mesmo tempo, alguns especialistas se preocupam com o fato De que a possibilidade de trabalho remoto e híbrido Já esteja deixando alguns profissionais em início de carreira para trás Muitas dessas preocupações se devem à ausência de coisas típicas de um escritório A falta de conversas casuais e observações informais Que tradicionalmente ensinam jovens profissionais como devem agir Com ambientes virtuais, especialistas acreditam que os profissionais iniciantes Estejam deixando de obter indicações vitais Que podem orientar seu comportamento, colaboração e a formação de redes de contatos É principalmente a questão da comunicação Diz a professora Helen Hughes, da Escola de Negócios da Universidade de Leeds, no Reino Unido São coisas como a compreensão de normas, valores e etiqueta Para quem você deve ligar? Como deve ser feito o contato? Algumas pessoas são inalcançáveis? Explica ela Esse tipo de questionamento antes era respondido rapidamente em ambientes presenciais Uma parada na mesa ou um lembrete rápido na cozinha da empresa Seguir as políticas e regras do local de trabalho também era algo intuitivo Baseado em indicações sutis, mas tangíveis Disposição de assentos fixas costumam indicar hierarquia Enquanto a linguagem corporal indica quando os colegas estão mais receptivos A comparação social é mais difícil em ambientes remotos ou híbridos Destaca a acadêmica Você não consegue ver todas as pessoas à sua volta e perceber como está se saindo Mas com tantos funcionários jovens agora trabalhando de forma remota ou híbrida O encontro que antes era natural foi substituído por mais uma camada de distanciamento O que é inerentemente mais complicado E para ela isso dificulta a realização até das tarefas profissionais mais comuns Falhas de comunicação são comuns no ambiente virtual Interpretar incorretamente o tom de um e-mail, por exemplo Explica ela Pode também haver falta de percepção de quando agendar uma reunião Se é apropriado aguardar e formar uma lista de perguntas Ou ligar a cada vez que algo for necessário Detalha Sem poder observar as indicações de comportamento dos colegas no trabalho Ela ressalta que os jovens profissionais podem ter dificuldade para atingir o equilíbrio ideal Entre a avidez excessiva e a ociosidade Eles podem ter ansiedades mais gerais sobre o nível de visibilidade Que devem buscar atingir, explica ela Em um ambiente híbrido ou remoto Pode ser muito mais fácil sair do radar E ver seu trabalho passar despercebido Explica O resultado, segundo Helen Hughes É que muitos profissionais em início de carreira Priorizam a impressão que querem passar Em vez do seu desempenho real na função E isso pode levar a comportamentos como o presenteísmo Quando o trabalhador está sempre presente Mas não consegue ser produtivo E a procrastinação Eles podem fazer perguntas demais para parecerem interessados Ou podem não perguntar nada Porque se preocupam com a percepção dos colegas a seu respeito Explica Em última análise Os encontros casuais com os colegas Ajudam a estabelecer a confiança Incentivando um ambiente de tomada de riscos e inovação Segundo James Bailey Professor de desenvolvimento de lideranças Da Escola de Negócios da Universidade George Washington Nos Estados Unidos O acaso é uma parte importante da vida presencial no escritório Que não pode ser reproduzida online Afirma ele Algumas das nossas melhores ideias Vêm das conversas com colegas no bebedouro Se você quiser reproduzir essas conversas casuais no Zoom Tem que agendar uma reunião com alguém Explica Para James Bailey Ao menos que o modelo anterior de aprendizado presencial Possa ser atualizado para a nova era do trabalho Em conjunto com seus desafios atuais Alguns profissionais da geração Z Podem não adquirir as qualidades de liderança Que serão necessárias no futuro Eles podem não ter dificuldades Para realizar uma tarefa específica De forma independente Mas podem ter habilidades multifuncionais Muito pouco desenvolvidas Explica Elas são necessárias Para se ter a visão estratégica De toda uma organização O papel de um líder É claro que nem todos os profissionais jovens Que trabalham Ao menos em parte De forma remota Estão tendo dificuldades Mas para muitos desses trabalhadores inexperientes Os ambientes de trabalho virtual Podem exacerbar Um novo tipo de estresse profissional E essa falta de aprendizado por osmose Quando se absorve conhecimento E habilidades técnicas Estando junto a outras pessoas Tem deixado os especialistas receosos De que os profissionais da geração Z Possam apenas sentir O verdadeiro custo Dessas circunstâncias Mais tarde Ao longo da carreira Você ouviu a reportagem As habilidades profissionais Que faltam à geração Z Publicada pela BBC News Brasil Em 16 de abril de 2023